E a Polícia Civil identificou dois adolescentes suspeitos de falsificarem receitas de medicamentos em Boa Esperança, no sul de Minas. De acordo com a Polícia Civil, três farmácias da cidade relataram ter sido vítimas de pessoas que apresentaram receitas falsas para comprar medicamentos controlados. Na ocasião, os suspeitos utilizaram dados falsos e com o receituário fraudado de um médico de Belo Horizonte. Após levantamento, a Polícia Civil identificou os jovens que confessaram serem os autores da falsificação e do uso dos receituários falsos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, um dos adolescentes já era investigado em outro crime, também de falsificação de receituário médico. Os dois foram conduzidos para a delegacia junto com seus representantes legais e prestaram depoimentos sobre os fatos. Eles foram deixados sob a responsabilidade dos pais nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.